10 de fevereiro de 1978, só então se compreenderá. Como me agradou a tua vinda em peregrinação de amor e de oração ao meu célebre santuário, onde começastes os encontros com os meus filhos prediletos, na Cilícia. Viestes para consolar o coração doloroso de tua mãe imaculada. Acolhi o teu dom de amor e coloquei-o à volta do meu coração. Com uma esplêndida coroa que tu estás a formar com os sacerdotes, que reúnes em toda parte do mundo, obrigado pela alegria que me das. Nossa Senhora revela aqui aos sacerdotes, mas também pode ser a nós. Nós, quando nós estamos reunidos no cenáculo, nós estamos levando alegria à nossa mãe. Nós estamos levando alegria a ela. E quando nós meditamos o cenáculo, estamos levando alegria pelo mundo, nas casas dos nossos irmãos, assim como também adentramos na tua casa hoje. E assim como nós adentramos na casa dos nossos irmãos. E assim nós vamos evangelizando e vamos nos reunir em volta da Virgem Maria. Tivestes também um sinal, eis o seu significado. Agora, luz irá se apagar em toda parte. Aqueles que eu chamei estão se refugiando no meu coração imaculado. Este é o lugar onde ainda podereis ver. Este é o refúgio em que vos podereis vos abrigar. Este será o caminho que vos conduzirá até Deus. Quando ela fala na luz que se apaga. Meus queridos irmãos e irmãs, é a fé que vai se apagando. A luz é a nossa fé. E ela vai se apagando. Como nós falamos, muitas pessoas estão abandonando a igreja, abandonando a fé. E a luz nessas pessoas vão se apagando. E nós que queremos nos manter, nós tenhamos que nos colocar no coração de Maria. Para nos mantermos acesos, para nos mantermos firmes na fé. As trevas descerão sobre a igreja e torna-se-ão ainda mais densa. Depois da Mãe Celeste ter acolhido a alma do meu primeiro filho predileto, o Papa Paulo VI. Paulo VI disse, a fumaça de Satanás adentrou na igreja. E aqui Nossa Senhora vem dizer, depois dela ter acolhido a alma de Paulo VI, a fumaça ficou mais densa na igreja. Meus queridos irmãos e irmãs, é um tempo de trevas. Mais do que nunca, é um tempo doloroso na igreja. É um tempo onde as trevas, a fumaça de Satanás está sobre a Santa Igreja. Mas isso tudo vai mudar. Porque ela nos diz, e ela quando nos fala, ela fala com total confiança. Quando ela diz, o meu coração irá triunfar através dos meus devotos. Somos nós. Através do cenáculo, das bênçãos, da fraternidade, do amor. E assim nós podemos sim, nos arrependermos e vivermos verdadeiramente uma unção com Cristo Jesus. Como cabeça da igreja que ele é, nós temos que ser membros ativos. Membros saudáveis na igreja. Membros para gerar um corpo místico para toda a nação. A igreja ficará como os que submersa pelo erro, a qual será acolhida e difundida. E assim a apostasia, que já está se espalhando como uma mancha de óleo, chegará em seu cume. Cada vez mais esta apostasia está se difundindo na igreja. Este óleo está crescendo. Vamos colocar que a igreja está fechada. E ali está o óleo de Satanás, difundindo toda a heresia, toda a apostasia de muitos homens e mulheres na fé. De muitos religiosos. E vai infundindo este óleo denso, do erro dentro da igreja. E vai subindo. E ele vai afogando e vai sufocando aquelas pessoas que estão ali dentro. Para levar e para lutar pela uma igreja renovada. E eu posso dizer que este óleo já está batendo aqui dentro de nós, sobre nós, na igreja. Já está chegando para nos afogar. Muitos já estão com a boca submersa e já só conseguem respirar pelo nariz e não conseguem mais evangelizar. Muitos já estão tampados pelo nariz, já têm a visão turva, mas não estão conseguindo seguir em frente, porque não estão com os olhos do Espírito Santo. E precisamos que esta difusão dentro da igreja, esta água de Cristo Jesus volta a jorrar no templo para lavar toda a mancha do pecado e nós fazermos novamente descer ao chão, firmes como nunca, como a rocha que tem que ser a igreja, para vencermos todo o mal. E o que nos dá a força para vencer este óleo denso, este óleo da perversidade, da apostasia, é o Imaculado Coração de Maria. É ela que vai jorrar fonte de água através de teu Filho Jesus para conosco. É ela que vai nos trazer a segunda vinda de Cristo Jesus. É ela que vai nos trazer em volta desta santidade que precisamos obter para vencermos este óleo que está sobre a igreja, que está influenciando muitos pastores. E continuamos, meus irmãos. Serão feridos os pastores e o rebanho, a eles confiados. Por um momento, o Senhor permitirá que a igreja seja como que ele abandona. Desculpe, meus irmãos. O Senhor permitirá que a igreja seja como que por ele abandonada. Isso está se infundindo na nossa igreja hoje. Muitas pessoas, prestem atenção, estão abandonando o barco da verdadeira igreja que está balançando, porque estão achando que Deus a abandonou. Muitos estão abandonando a igreja de Cristo Jesus, por quê? Porque estão achando que Deus abandonou a igreja de Cristo, a sua igreja. E isto é uma obra grande de Satanás. E, através do abandono de muitos sacerdotes, estão se perdendo fiéis o rebanho de Cristo. Porque muitos estão achando que Cristo nos abandonou. Muitos falam assim, Cristo está escrito lá que a igreja dele foi feita sobre Pedro, que é esta pedra, mas por que Deus abandonou a tua igreja? Deus não abandonou, não. Quem abandona a igreja são os homens e mulheres de pouca fé, que acham que se saindo da igreja de Cristo Jesus, e entrando em qualquer seita, vão encontrar o verdadeiro Cristo. Não vão, porque ali não tem Jesus Eucarístico. Ali não tem a essência da missa. Padre Pio vem dizer, o mundo pode viver sem o sol, mas jamais sem a santa missa. Se todos conhecessem o valor da missa, Padre Pio disse, os guardas, o exército teria que ficar à porta, porque todos iriam querer entrar ao mesmo tempo para receber Jesus Eucarístico. Olha como é importante ser católico. Olha como é importante ser católico no tempo de hoje, mais do que nunca. Você quer fazer parte da igreja de Cristo Jesus? Então acredite, Deus nunca nos abandona e nunca vai nos abandonar, porque foi criado por Ele a igreja de Cristo, a igreja católica. E através dela, que virá novamente a segunda vinda de Cristo Jesus, através da mãe da igreja, a Virgem Maria, que tanto hoje, é maltratada, é pisada, é blasfemada pelos nossos irmãos protestantes, e acima de tudo, pelos nossos irmãos e irmãs católicos, que se dizem católicos. Por muitos sacerdotes que falam que a igreja não precisa de Maria. Se a igreja não precisasse de Maria, Deus não teria vindo através dela, teria vindo de outra forma. Meus queridos irmãos e irmãs, temos que deixar adentrar no nosso coração. Nós precisamos de Maria mais do que nunca, porque ela é a mãe da igreja, ela nos leva a Cristo Jesus. Se o seu sacerdote falar, nós não precisamos da Virgem Maria, ela não tem um papel fundamental, levante e fala, peraí, a primeira vinda gloriosa veio através do ventre dela, e a segunda vinda também, ela é a mãe da igreja. Ela é a mãe da igreja, ela tem um papel fundamental sim, porque ela é a nossa mãe. Do alto da cruz ele me deu ela como mãe, como deu para o Senhor também, com todo e total respeito. Mas não podemos deixar que ela seja humilhada e nós ficarmos calados. Não podemos. Porque nós não gostamos que humilhamos a nossa mãe. Materna. E por que nós vamos deixar que humilhe a nossa mãe do céu? Jamais, jamais. Aquele que é mariano, aquele que é católico, ele tem que ser mariano. Maria não quer assumir o lugar de deusa, ela quer assumir o papel de mãe da igreja como nunca ela vem pedindo. Ela quer assumir o teu lugar para nos levar a Cristo Jesus. Este é o papel de Maria. Este é o papel do cristão. Abraçar a ela para seguir a Cristo Jesus. abrace a Nossa Senhora mais do que nunca. Abraça a devoção mariana, não importa o que você precisar passar, mas abrace, porque através dela você vai chegar aos céus. Amém? As trevas, a densação sobre o mundo que chegará ao extremo a sua perversão. Quanto mais se perverte, tanto se perverte, tanto mais se prosseguirá obstinadamente no caminho da rebelião. contra Deus da idolatria, da blasfêmia e da impiedade. Aquele que abandona a Deus e busca o mundo vai viver em uma idolatria, em uma blasfêmia e na impiedade. Vai adorar, vai idolatrar o dinheiro, vai blasfemar contra as coisas de Deus e vai sentir a impiedade. Deus não será piedoso com esta pessoa, porque Deus também é justiça. Temos que fazer o nosso papel. E Nossa Senhora continua para finalizarmos. Assim, atrairá por si mesmo tudo aquilo que a justiça divina decretou para sua total purificação por meio das trevas, do fogo e do sangue. É o que nós falamos. Quem não caminha com Cristo, quem não caminha com Deus, vai receber a justiça divina. Será a hora do mártires que derramarão um grande número o seu sangue. É a hora daqueles que restarem, que invejarão os que foram vistos ser perseguidos e mortos. Só então se compreenderá tudo o que fiz por vós. Olha só, meus irmãos, será a hora dos mártires que derramarão em grande número o seu sangue. O sangue dos mártires é o sangue da purificação. É a hora daqueles que restarem. você hoje está disposto, disposta a morrer por Cristo Jesus como mártire? Você está no caminho daqueles que vão se perder ou você está no caminho daqueles que vão sobrar para derramar o sangue pela igreja? pois aqueles que ficarem que vão que vão receber a justiça divina vão invejar aqueles que foram perseguidos e mortos porque aqueles que foram martirizados já receberão a coroa da justiça. Só então se compreenderá tudo o que vos fiz o que ela fez por nós o que Nossa Senhora faz por nós nos coloca ao caminho da salvação o que ela quer de nós que chegamos à salvação eterna e todos os dias em todo cenáculo em toda mensagem ela nos convida e nos prepara para estes momentos é a hora de nós deixarmos que Cristo age dentro de nós não importa o que tenhamos que sofrer lembre-se o sangue dos mártires derramado é o sangue da aliança com Deus e aquele que doa tua vida por Deus pela igreja recebe a coroa da justiça a coroa da vida eterna